Nós já trouxemos alguns vídeos aqui no canal falando sobre animais híbridos, que é o resultado do cruzamento de duas espécies diferentes. E existem vários animais desse tipo, bem conhecidos, porém existem outros bem inusitados também. Por exemplo, você sabe o que acontece quando um bisão cruza com uma vaca? Saiba que isso acontece de verdade e o resultado é inacreditável. Inclusive, esse resultado está causando uma grande polêmica. Você vai entender o porquê, e o melhor, é como tudo isso começou, que parece história de filme. O cenário era o vasto território americano, onde de 30 a 60 milhões de bisões reinavam nas planícies sem necessitar de cuidados humanos. Esses majestosos animais, perfeitamente adaptados ao ambiente, prosperavam com uma saúde invejável. A seleção natural havia moldado um bovino perfeito para o clima da América do Norte, com resistência natural a doenças, controle de pragas, forrageamento eficiente, robustez climática, alta fertilidade.